Hoje, hoje eu tô muito louca, eu tô maluquinha Doidona de tequila, doidona de tequila Vou descendo até o chão e a rapaziada pira Doidona de tequila, doidona de tequila Hoje eu tô muito louca, eu tô maluquinha Doidona de balinha, hoje eu tô muito louca, eu tô maluquinha Doidona de balinha, doidona de balinha Vou descendo até o chão e a rapaziada pira Doidona de balinha, doidona de balinha DJ, 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 tá tocando, esse aqui é novo Bota a mão pro alto, quem tá chapadeu de... É assim, louca, louca, louco, 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 louco. Muito louco Hoje, hoje eu tô muito louca Eu tô maluquinha Doidona de tequila Doidona de tequila Vou descendo até o chão E a rapaziada pira Doidona de tequila Doidona de tequila Hoje eu tô muito louca Eu tô maluquinha Doidona de balinha Hoje eu tô muito louca Eu tô maluquinha Doidona de balinha Doidona de balinha Vou descendo até o chão E a rapaziada pira Doidona de balinha Doidona de balinha Doidona de balinha DJ, DJ, DJ Tá tocando Esse aqui é novo Bota a mão pro alto Quem tá chapadeu de... Esse é esse Rock, 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 rock Tá tocando Muito louco Muito louco Muito louco Doidona de balinha E aí E aí E aí Obrigado.